Durante a madrugada eu tinha vontade de escrever, então eu levantava, ia para a cozinha e escrevia poesias, saiam muitas poesias, mas eu acabava jogando fora, não achava que era psicografia, nem passava pela minha cabeça. Aí teve uma época, já perto de 1998, por aí, eu comecei a ter umas vidências diferentes no centro espírita, na Casa do Caminho. Então, eu via coisas que não tinham nada a ver com o trabalho, via fazenda, via escravos, e eu comentei com a dona Nilce. Dona Nilce está vendo uma coisa diferente, que tem umas vidências diferentes. Aí ela falou para mim, escreve, escreve e me traga para mim poder analisar o que está acontecendo. Aí eu cheguei na minha casa no dia seguinte, peguei o evangelho, peguei algumas folhas de sulfite e fui para o quarto do meu filho, que era mais sossegado, falei assim, vou ficar bem concentrada, vou fazer o evangelho, para mim poder lembrar com clareza as vidências que eu tive lá no centro. E daí, fui, quando eu fui, comecei a tentar lembrar e escrever, eu me vi sobrevoando o mar. É como eu tivesse levantado o voo, eu vi o mar embaixo e nós, eu e o mentor, a uns 100 metros de altura e atravessamos, atravessamos rapidamente o mar. Aí eu vi uma praia, uma praia de pedra e a água do mar batia nessas pedras. E a gente adentrou o lugar, né? Eu via árvores de cima e aí a gente, depois de um tempo, a gente nós descemos numa praça, muito interessante. E tava vendo uma feira, uma feira nessa praça. E eles falavam, eu percebi que eles usavam aquelas roupas típicas de portugueses e falavam com aquele sotaque característico do português. E aí eu perguntei pro, era o mentor, o primeiro que escreveu, que nós escrevemos foi o Manuel. Aí eu falei pro Manuel, e agora? No ano 2000. E começa nessa praça. Começa em Portugal, no começo do século 19, eu comecei a escrever. E o romance começa, justamente, que são Grilhões do Passado, que foi o primeiro romance que a gente lançou, né? Depois que eu escrevi, assim, umas 10 páginas, eu trouxe pra dona Nilce fazer uma análise do que eu tava escrevendo. Aí ela virou pra mim e falou assim, isso é psicografia, é um romance, você tá escrevendo um romance. Continua porque tá muito bom. E eu continuei e aí saiu Grilhões do Passado, no ano 2000.